Cara, aqui tem um negócio que é bem interessante Só que eu não vou gastar Se eu usasse cinco gazuas, acho que é gazuas né que fala Eu poderia analisar a gravação dessas câmeras e ver quem passou na rua Só que não existe nenhuma certeza que o tal de Alissa lá passou por aqui Então vamos seguir o nosso caminho pra empresa Mas sim, respondendo agora o que alguém perguntou lá no início da gameplay Tu pode entrar em qualquer lugar que tenha no jogo Se tá na cidade, tu pode entrar e conversar com as pessoas E essa é a loucura dele, tá ligado? É tudo explorável Tá, eles tão fora de horário de funcionamento Acho que é isso, uma bunda? Ah não, caralho Eu olhei assim ó E parecia um contorno de uma bundinha ali ó De um cara com a bunda de fora Eu coloquei aqui e descobri que não era São 21h54 Acho que já acabou faz umas boas horas o horário de trabalho da empresa A gente pode arrombar isso daqui A gente pode chacar uma lata de lixo numa janela e fingir que nada aconteceu Tô vendo se tem alguma outra entrada aqui que eu não saiba Tá, boa Aqui tá aberto Provavelmente no banheiro deles E o banheiro deles é só pra funcionários, hein Tem duto aqui? Tem Caralho, cacete Por que que eu sou tão anão? Bora Deixa um cagão aí Vou deixar provas incriminadoras contra mim mesmo Grandes fezes Eu acho que a gente tá Definitivamente a gente não tá indo pro lado certo Eu acho que esses dutos não tem conexão com aquela outra loja, cara Será que eu caio aqui? Não, vai dar ruim Eu vou ter que sair daqui de dentro que tá frio Pra cacete Oh, shit Onde é que eu tô? Gente, vim parar dentro de outra empresa Ah, e tem câmeras Não Meu Deus Tá, tem câmera aqui Laney Arquete Pilha de papéis Tem algum item aqui que eu possa usar? Nada Tá Eu acho que eu tô Deixa eu ver o mapa Eu preciso vir aqui Ah, não, pera Eu tô no lugar certo Nice Tá O que que é isso aqui? A senha do dono da empresa Provavelmente 2345 Pelo menos é a do gerente, eu acho 2345 Agora a gente precisa achar a sala do chefe Eu acho que nem precisa, na real Eu vim aqui, ó A gente liga o PCzão Qual é que era a porra da senha? 2345 2345 Haha Tá Banco de funcionários Mia Mercer Deixa eu imprimir aqui o documento dela Tá sem tinta, porra Aí, agora foi Porra, até impressora é realista, cara Não funciona Tá, realmente era a Mia essa daqui Agora a gente tem 74% do perfil dela completo A gente nunca pôde ouvir a voz dela Porque ela tava morta já quando a gente chegou, né? Estatura alta Não sei porque não tá marcada a estatura Sendo que a gente descobriu, mas tudo bem Tá Vamos pesquisar agora sobre o outro lá Que é a Alissa, né? É verdade, ele não trabalha aqui Um dia que esse cara trabalha O que que a gente tem aqui? A gente tem alguma anotação de onde é que é o local de trabalho? A gente só sabe que ele é recepcionista O que que isso nos ajuda, caralho? Shit in the cocks, meu Pô, o cara tava lá no apartamento A gente provavelmente tinha recém matado a mulher dele E eu deixei ele escapar, mano Qual é, cara? E o policial chegou e me deu bala, mano Corrupção é foda Pera Durma Beleza Tá Em algum lugar daqui deve estar os... Aqui, os funcionários Beleza Caralho, calma aí Tá Tipo F Tipo E Tipo G Tipo H Calma aí, só preciso confirmar Tipo C Tipo D Tipo F Tá Não foi nenhum dos co-workers dela que matou ela, então Agora sem é mesmo? 23, 4, 5 Eu tô em outro escritório E a câmera me pegou demolindo o cara no soco Ui Tá Ah, pô Eu só joguei uma cadeira num cara Sério Quantos anos de prisão eu pego por isso? Desmaiar um cara com uma cadeira Não deve dar nem um ano de prisão isso daí Talvez a invasão de propriedade E essas outras coisas daria um pouco mais, né, cara? Aí já talvez seria um problema Tu bateu no inocente pra descobrir um crime Acho justo É, cara, tipo Não é minha culpa que o inocente ia se assustar Eu ia ter que explicar toda a situação pra ele Ele provavelmente não ia acreditar em mim Então às vezes é mais fácil a gente garantir essas coisas no murro, né? Tá Eu tô no subsolo de algum lugar Tá, beleza Saímos nas backrooms ali Mas já tamo de volta Ok Acho que é uma hora da gente parar e pensar na nossa vida Porque esse caso ele tá um pouco mais complicado do que os outros que eu fiz Não sei porquê, o que que aconteceu Desde o início dele ele tava sus Eu acho que temos que voltar lá no apartamento E procurar onde o tal do Alyssa trabalha, mano Sim, eu estou voltando no apartamento que está recheado de patrulhas policiais Eu sou esse cara Chama o policial pra um baca gostoso pra pacificar as coisas Será que... O pior é que a parte mais fraca desse jogo é as conversas com as pessoas Se eles conseguirem deixar tipo mais opção de conversa e coisa assim Esse jogo aqui, pra ser honesto, eu acho que é um dos jogos que tem mais potencial que eu joguei nos últimos tempos, cara Esse bagulho de poder olhar todo canto do mapa é loucura Tá, o policial tá olhando exatamente pra porta Tá, Deus foi bonzinho com a gente Muito provavelmente as informações estão aqui dentro Ele ouviu Eu vou me matar Caralho Ele ligou a luz e foi embora Se joga da janela, o pior é que dá Só que eu ia me quebrar tudo Ó, a gente tem aqui em algum lugar a senha dela Cadê? 7-4 Hã? 7-9-4-9 Ai, o policial tá sentado no vaso cagando de novo 7-9-4-9 Ele tá vindo aqui? Ele tá vindo aqui? Me disse que ele não tá vindo aqui Então é o aniversário desse tal de Alyssa aqui Pô, aqui é outra informação a qual eu ainda não possuo Brother, que porra é essa? Brother, para de andar pela casa, filha da puta Tá Receita médica, foda-se Tá, aqui ó Trabalha na Obsidian Management Beleza Tem mais alguma coisa aqui que nos interesse? Receita médica, ela tem problema de diabetes Se fudeu Contrato de locação do apartamento Certidão de nascimento Certidão de nascimento Tá lá 1956 E 1950, a Mia Mia romba 1956, viemos aqui então 1956 Eu tô louco? Eu sou usuário? 1956 Ah não, pera É o aniversário da Mia, porra 1950 Agora foi Munição e munição de novo Tá, isso está muito bizarro Mas bom, conseguimos as informações que a gente queria Eu ia me jogar pela janela Mas não vale a pena LOL Porra, pronto Porra, polícia para quem precisa Já era Nem viu quem foi Sair impune e feliz, hein Precisamos ir então nessa tal de Obsidian Alguma coisa Bora Sexto andar Do prédio Span Center Let's go Tá Parece ser aqui Vamos de elevador para mostrar para vocês Hihi É, sexto andar Cavião do Corinthians na parede Isso aqui é uma metralhadora Para quem não está conseguindo perceber E ali temos outra Que se me pegar é bala Só que a porta está trancada Aqui também Temos dutos Temos Até parece que tendo duto Eu ia realmente gastar Minhas gasuas, né Isso aqui não me levou na porra do banheiro público, né Ah não, me levou no banheiro de funcionários Onde é que eu estou? Estou na empresa errada Que merda Pô, eu acho que eu vou ter que Vou ter que dar um jeitinho por ali mesmo, hein Acho que vamos ter que gastar nossos Nossos alfinetes Nossos clips de papel E abrir a porta que nem gente normal Cipar, hein Aquela câmera gira Gira Ai meu Deus Tá Aqui temos uma câmera girando E a outra passando laser colado na minha cabeça Eu acho que é hora de uma corrida insana Pular ali e passar por cima de tudo Agora Quase fudeu Fudeu O que lá vai bater em mim? O que lá vai bater em mim? Ai Ai Tá, ele não bate em mim Eu só tenho que esperar então Aquela câmera parar de me olhar ali Parou Nossa, isso aqui podia ter acabado em balas, hein Dá uma licencinha pro madruguinha Nossa, gente Que estranho Gente, que barulhão esquisito, hein Ô, seu poliça Seu poliça Por que você tá sempre onde eu tô, hein Por que você tá vindo com essa arma? Tu não vai me dar uma bala, né Acho bom, hein Porra, não fiz nada Caralho, eu tô com muito azar, velho Tem policial em todos os lugares que eu tô Que porra é essa? Tá Obsidian Management É aqui Eu só preciso dar um jeito de conseguir atirar essa cadeira E ninguém perceber A rapaziada viu E eu não consigo entrar Porra, tu tá de sacanagem Tu tá de sacanagem, cara Cara Ô, cara O que que tu quer? Quem é tu pra mim? O que que eu te fiz, cara? Caralho, eu ataquei teu local pessoal de trabalho Foi tu que pagou pela janela, ô, filha da puta Vai tomar no cu, porra Já era Vai de vala, então Filha da puta Torb, porra Detetive particular, porra Ah, porra É outro agora com uma faca Zuião Levanta não Ô, polícia Tem literalmente um cara Correndo atrás de mim Com uma faca Caralho Porra Que isso? Quem disparou o alarme, porra? Deu, boi Caralho, cara Caralho Ui Tá Meu Deus Meu Deus Me acertaram um tiro, socorro Cara, por que que tá todo mundo com tanta raiva de um cara qualquer? Caralho, cara Porra, mão Porra, maninho Tá Eu tenho uma ideia Se eu conseguir chegar naquele andar ali E pegar a cadeira Eu derrubo todo mundo Entro lá Reconfiguro a metralhadora Pra atirar nos outros E tô feito Bora Onde é que era mesmo? É, no sexto andar Tá Esperar aquela câmera ali virar pra esquerda Pra direita E bora Só abrir rapidinho Só abrir rapidinho Tá lá Beleza Aqui é a sala das câmeras Aqui dentro tô safe Tá Preciso achar alguma coisa Alguma anotação Aqui, ó 0852 Porra, tô sangrando 0852 Tô com fome também Será que tem comida aqui dentro? Porra, empresa fodida, hein O que vocês tem aqui? Pimenta Detergente Não vou comer detergente Tá Empresa é pobre Empresa mais miserável do mundo Não tem uma Pô, uma balinha de Sei lá, cara Uma sete belo Guardada na armada Não tem nada, cara Uma torradeira que não deve ser usada há anos, né Porque não tem nada pra colocar Não tem pão Não tem porra nenhuma Vou demonstrar minha raiva aqui rapidamente Não, não vou não Não vou não Não cai Tá, ninguém ouviu Ninguém ouviu Agora a anotação mesmo 0852 Eu tô com fome Mas vai ficar pra depois Toma Por que que tem câmera aqui, hein? Tá, é só eu fazer por etapas Etapa 1 Ligo o PC Volto pra cá Etapa 2 Uso o PC Etapa 2 Uso o PC Como é que era a senha? Tá, a câmera não tá me vendo no escuro Segurança Pronto Câmeras todas desligadas E é pra dar bala Em quem não for o jogador Acho que é isso aí Pô, agora eu posso ligar a luz Agora eu posso tacar o foda-se aqui, eu acho Aqui provavelmente eu tenho a senha também Pronto Diamante? Pô, aí vocês não podem tentar tanto assim, né? Que porra de empresa é essa? Cadê os documentos? Cadê a porra dos documentos da empresa? Tá Essa empresa é bizarra Tem dinheiro em cima de dinheiro Mas não tem uma porra De uma ficha de quem trabalha Mas tudo bem Vamos vir aqui, ó Banco de funcionários Vamos puxar um A L Alissa Anderson Imprimir Alissa é minha pica Tá lá Alissa Anderson Data de nascimento de 1956 Tá Trabalho de segunda a sexta E ó, confirmadamente A digital que tava em algumas coisas lá da casa É dele Ou dela, né? Deixa eu ver se é homem ou mulher Ah, é mulher mesmo Mas aquele cara era... Aquele cara que tava lá Era essa Alissa? Alissa é meu pênis? Não parece, cara Bom, precisamos acessar o PC Dessa tal de Alissa Isso aqui não me dá mais bala, né? Tá Por que que eu ainda disparo o alarme? Tá Mas eu acho que eu não recebo tiro, eu acho É, tá Então vai receber quem vier aqui me pegar Foda-se Vai ficar esse alarme horrível disparando Donald Roundtree Cadê? Ema Luna Tô atrás da mesa onde trabalha essa Alissa minha pica Macy, sei lá o quê Que isso? Cadê a mesa dessa mulher, cara? Gente, tô chapando Ela não é a dona daqui, né? Deixa eu ver um negócio Deus do céu, esse barulho, cara Não, o dono é o Rio Takahashi Calma aí Com licença Com licença Porra, tá maluco Ai, caralho Cadê o PC da desgraçada? Ela é recepcionista? Ah, será que por ela ser... Tá, então deve ser esse aqui Tem um bom ponto Ah, ela não tem nem tag de funcionário Caralho O recepcionista é um fodido Tá, tá lá Temos informações que a gente já tinha Vamos dar uma olhada no e-mail Já era, e-mail neles Esse daqui é spam Preciso da sua ajuda Ah, não É o príncipe da Nigéria Preciso da sua ajuda Estão em outro país sem poder sair Depois de sofrer um assalto terrível Não tenho documentos E o nervosismo já me tomou Por favor, envie 1500 imediatamente Porra, com certeza Oi, amor Será que você pode dar uma cedinha E me encontrar no almoço? Tá, isso daqui é uma mensagem Da... Da Alissa pra Mia Solicitação de controle de pragas Aqui Cara, que caso bizarro Eu não achei nada Esse caso tá estranho Tá muito estranho pra um caso No modo fácil, cara Os outros que eu fiz Era, tipo, bem óbvio E, sei lá, óbvio Em geral mesmo Esse caso aqui Tá me deixando confuso, cara Porque, porra As informações que temos Se a gente tivesse a arma do crime A gente não tem nenhuma comprovação Qual foi a faca que foi usada Ou a espada que foi usada Mas é estranho O cara tá na casa com um cadáver E sair suave Cara, a última vez que eu vi isso O cara era o culpado Assim, sendo bem direto ao ponto Eu não sei até que ponto O jogo esconde A arma do crime Tá ligado? Porque, por exemplo Quando é um revólver e tal Fica um pouco mais fácil Tentou ver em lixo Do apartamento e do prédio em si Não tentei Tá, é uma... Uma coisa possível Isso daqui é uma entrada pro prédio? É Bom, o lixo do prédio tá aqui, né Eu não posso vasculhar aqui Creio eu Mas eu posso olhar o da... Da casa dela Tá, o policial Não parece saber Só vê minhas táticas Ele tá vindo É nóis Tá O que é isso, porra? Se desse pra eu mexer esse corpo, cara Pé da puta Assassinato de polícia O cara fez por merecer Vou ligar as luzes E ficar tacando cadeira nele Se for preciso Pronto Desacordado novamente Aqui tá a identificação de trabalho dela Que eu não tinha visto antes Tava em cima da TV Cala a boca Aqui tem a carteira dela Olha só, dinheiro Muito importante pra investigação Esse dinheiro Vou ter que confiscar Olha, eu acho que essa bota Com sangue É toda a confirmação que a gente precisa, hein E a bota tem o tamanho da bota Da Alice a minha pica Item decorativo Aqui a lixeira Caralho, meti minha mão no lixo E saí com nada Meti a mão no lixo E saí com a mão cagada Cara, tem muitas coisas Que podem ter sido usadas Pro crime aqui Era um negócio afiado Pode ser qualquer faca É, pode ser qualquer faca da casa Cara, eu acho que eu vou implicar Essa mulher aí no assassinato Vamos só ter que achar ela na rua Prender ela Pra ganhar mais uns pontos E foda-se Se não for ela Porra Ninguém mandou Tá na casa, né Porque, pô As botas que tem por aqui São do tamanho do pezinho dela, né Então, pô Quer se incriminar mais que isso Eu não sei se tem como E sim Eu estou levando essa cadeira junto comigo Eu acho que não precisamos De explicações Acho que é bem claro Pra que que eu preciso Tá Não temos a arma do crime Pera, tinha alguma coisa da Lisa Ou da Mia Que falava algo parecido Com o sangue no banheiro Então Tinha Tu tem um bom ponto, hein O cartão de visitas Gurizada, vamos voltar Aguenta aí Caralho O Luan mandou a braba agora Porque ele fez eu me ligar Que eu não escaneei o cartão De visitas Que tava no corpo Pra digitais No cartão vai tá A digital do assassino Obrigatoriamente E eu não tô com a digital do assassino Eu devia ter escaneado Essa porra desde o início Pô, isso aí foi desnecessário Até da minha partinha O cara tava do lado de fora Mas não dá nada Beleza, cadê? A plot aumenta gigantescamente, tá? Eu não sei se vocês viram Mas é tipo o I A digital no cartão É tipo o I, cara Não sei se vocês viram A gente tem uma vontade Doidade Encontrar com a minha Sombra E perguntar O que ela sabe Sobre nós E se essa Tarde toma conta Eu procuro Alguma coisa Que Amém.